Olá, 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 nerds, bem-vindos a mais um Nerd Player de Deep Rock Galactic, sim, a gente já jogou uns anos atrás esse jogo, ele acho que não tinha nem sido lançado, estava em Early Access, e agora o jogo lançou full, fez um sucesso, um jogo muito maneiro, sci-fi, de anões mineradores, enfim, que tem que, né, minerar e se defender contra ele, contra monstros alienígenas, é muito divertido, sempre uma missão de escavação para você encontrar alguma coisa nas cavernas de planetas, e você sobreviver nas waves de monstros, então eu, Malfatio, Azaghal e Mário Soltinho, representando a Louracus Online Tecnologia, estou aqui para escavar e aprender, porque a gente tem que representar esse jogo, não, e olha só, está para sair um Kickstarter do Board Game de Deep Rock Galactic, que eu estou assim, me segurando, porque está bonito o jogo, olha só, gente, está bonito o jogo, e a mecânica do jogo é muito maneiro, e eu quero ver, eu quero estudar para ver como eles realmente souberam, né, transferir a mecânica do videogame para o Board Game, mas... Momento Jaba Absurdo... Hoje nós vamos jogar com a Loura, curso online tecnologia, você já sabe, a Loura está aqui, todo mês fazendo netplays especiais, para lembrar que a Loura está aqui conosco, passando essa mensagem há tantos anos, sobre aprimoramento pessoal, profissional, como você se transforma em um profissional melhor, como você dá aquele boost no seu currículo, para você ter mais oportunidades no universo de tecnologia, e, enfim, em volta da tecnologia, porque hoje tudo tem tecnologia, você trabalha com marketing, tem tecnologia envolvida, tem marketing digital, você vai trabalhar com design de games, tem tecnologia envolvida, você vai trabalhar com programação... É, bom, não precisa falar nada... E é justamente porque a Loura está há tantos anos com a gente, que a gente acumulou muitos casos de pessoas que passaram pela Loura, e tiveram suas vidas mudadas de diversas formas diferentes, cada vida é diferente, né, óbvio, cada um tem uma história, mas vale a pena, se você quiser ver algumas histórias, para ver se isso tem alguma ressonância com o que você quer, com o que você planeja para a sua vida, dá uma olhada, tem link aqui no post para você ver os depoimentos de um monte de gente que teve sua vida mudada para melhor, graças aos cursos da Loura, é claro, é claro, a gente está falando de aprimoramento pessoal e profissional, gente, é isso. E não se esqueça que você tem 10% de desconto para assinar, não assine a Loura sem os 10%, gente, é isso, você sabe, tem link aqui no post, vai lá, são mais de mil cursos, e você tem acesso a todos eles com uma única assinatura, vale a pena, vai conhecer. E vamos mergulhar nessa montanha, Mário Soltinho, eu quero ver se a gente sobra e vive. Vamos lá. Eu entrei aqui e deixou dançar. Ah, é só entrar? Olha aí. Ó, que belo jeito de começar a partida, hein, todo mundo. Isso aqui é um aquecimento, gente. Cadê o Azaghal? Olha aí, olha aí. Caralho, entra aqui na pista, cai na pista. Aí, ó. Nossa. Nossa, mandou o Rasputin lá do Jazz Dancer agora. Time to dance. Ah, Rasputin, lava the Russian Queen. Tá, vamos embora, vamos embora, que a gente tem que minerar aqui. Pera aí, deixa eu pedir uma rodada de cerveja aqui para a gente. Pera aí, gente. Ué, o que que é isso? Você conseguiu pedir a cerveja? É disso que eu tô falando. Dá pra brindar? Gente, vamos começar. Por favor, a festa é depois. Olha aí. Tá vendo? Para de dançar. É só entrar aqui ou a gente tem que escolher uma missão? Isso aí, ó. Tem que escolher uma missão. Tem que escolher uma missão. É o tipo de chefe que é contra a alegria do ambiente de trabalho. Ah, então não mudou nada. Eu saí de um trabalho e entrei no outro. Nossa, que mentira, cara. Que absurdo. Olha, até ele jogou uma taça em mim aqui. Lá no Land Bank tinha cerveja maravilhosa. Tinha. E cadê? Faz dois anos que não tem uma festa da firma. Faz dois anos que tem o quê também? É, pois é. É, não tem ideia. Dá saudades da firma. Bom, gente, chegou. Chegou a carona. Nossa missão. Cadê? Olá. Eu tô aqui pra acabar. Esse jogo, esse jogo. A última vez que ele jogou, ele tava em Early Access. Faltou alguém pra variar. Pra variar pra cá. Aqui. Eu tô aqui, cara. Corre. Toda vez. Vai acabar. Sabe aqui, caraca. Diz o céu. Toda vez. Ai, meu Deus. É o seguinte. A gente tem que entrar, coletar e sair vivo. Isso. É basicamente qualquer trabalho de mineração. De preferência a todos vivos, né? É. Sim. Aí, ó. Mas já tem bicho na entrada? Já tem bicho na entrada. Pô, eu gostei. Até de ver. Eu comecei com lança-chamas. Boa. Caraca, lança-chamas. E aí? Tá com inveja do tamanho do lança-chamas? Tô, eu tô. Não, não. Sai. Não, pra mim, mas... Pô, pra mim... Gente, fecha só. Manda aqui, pô. Presta atenção, presta atenção. Manda. Peraí, a gente não tem... Peraí, scanner de terreno. Ah, dá pra ver um 3D do terreno apertando W. Ó, tem que pegar... Rapaz, olha esse bicho. Nossa. Meu Deus, olha o tamanho desse negócio. Dá uma olhada no tamanho desse jacaré. Não, tá tão grande assim. Pronto, pronto, pronto. Aí, ó. Calma. Tem que pegar o ovo de alienígena e o cogumelo de chapeleta. Pegar um. Não, não, não. Vamos fazer isso. A gente tem que pegar o cogumelo de chapeleta e voltar? É, tem que pôr na mula. Cadê a mula? A mula tá ali em cima. Ah, ela vem seguindo a gente. Beleza. Aqui, ó. Tem uma entrada aqui, ó. Ó, eu já vou tacar o LED aqui embaixo. Ó. Isso aqui, ó. A operação sincronizada aqui, ó. Pega os cogumelos aí. Os cogumelos? É, esse aí, ó. Chapeleito. O que é? Eu taquei fogo. Ô, bicho. Tô aqui dentro. Ai! Cuidado que esse explode. Alguém pode dar a mão? Você tem um grappling hook, pô. O que que você fez? Tô aqui, Azaghal. Pera aí. Aaaaaaah! Ai, a da gau. Meu Deus. Morreu? Tá pronto, a da gau já caiu. Você tá vivo? Pera aí, pera aí. Tô pedindo ajuda. Grappling hook. Aí, pronto. Tô descendo aí. Aguenta aí. Pera aí que tem que ter errado. Sai, lagartixa. Meu Deus. Sai. Queima. Levantado, Azaghal. Levantado, Azaghal. Vai, vai, vai. Meu Deus. Tô jogando pro santo. Gente, eu perdi toda a noção do que que é o chão agora. Achei de novo. Ah, então. Esses amarelinhos aqui, ó. Tu pode pegar? Pode pegar também. É só dar tiro? Não. Tu usa a sua picareta. Picareta? É, ó. O botão direito. É, o direito. Ah. Ah, tá. É, o ouro. Beleza, beleza, beleza. O ouro. Mas não é o nosso objetivo. O ouro é só um a mais. É um a mais. Tem que pegar o cogumelo e o valerinha já. Eu vou cavar aqui. Oh, o meu poder, ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Como é que cava? Tem que cavar. É só ele que cava, assim. Nossa, cavador. A gente cava com picareta. Não, a picareta cava. Eu não tenho picareta, gente. Eu não tenho picareta. É só apertar o botão direito do mouse. Ó, é que o negócio de cavar, ele esquenta. Aí tem que ir devagarinho. Mas então, mas você tá indo pra algum lugar. Tem que achar uma rota aqui pra... Você tá simplesmente descendo. É. Eu tô seguindo meu coração. Nossa. É assim que se faz mineração mesmo. Não é pra cá não, cara. Para de cavar. Deve ter algum lugar, algum indicativo de onde a gente tem que falar. Pera aí. Isso aqui é um bicho ou é... Parece que tá com o cara de ser um ninho de alguma coisa, né? Bubo de cevada. Aqui não tem um ovo por aqui? Acho que o ovo deve estar no meio disso aqui. Ah, acho que é pra cá, ó. Aonde? 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 Aqui é o ovo, aqui, ó. Chorei. Ah, achei um, ó. O que você fez? Já atissou o bicho, ó. Aqui, ó. Peguei um ovo. Cadê a mula? Chama a mula. Ah, tu pegou um ovo, maluco. Calma. Nossa, que ovão gigantesco. Não, tá bom? Caiu! Ih, ó. Isso aqui é o lindo, bicho. Vai vir o swarming aí. Chegou, chegou. Agora defende, galera. Ah, que senhor de mim. Pera, pera, pera. Tô, tem que preparar o... Tem que preparar o... A mula tá desesperada, tentando subir. Pera aí. Pera aí, não perde o ovo. Não perde ovo. Pera aí na mula. Bota o ovo na mula. Bota o cogumelo na mula. Tá ótimo. Acabou? Não, não. Faltam mais três ovos e doze cogumelos. O ovo tava no meio dessa gosma toda? Tava no meio da gosma. Ainda chegou na pedra aqui, gente. Tem que achar outra gosma. Ó, lá em cima tinha outra gosma, ó. Tinha outra gosma? Pera aí. Lá na... Ó, ó, ó. Aqui tem bastante também, ó. É só isso, pra isso. Porque é só um ovo. Esse mapa não é muito grande. Ah, não. Eu consigo ver os ovos do mapa. Olha aí. Dá pra ver, pera aí. Ah, ele tem que... A gente vai ter que escavar. A gente vai ter que ir pra lá. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tá vendo os ovos, Jovener? Tô. Quatro. Três. É, muito óbvio. Muito óbvio essa piada. Muito óbvio. Eu falei nada, só tô perguntando. Eu tentei espalhar no colégio que eu tinha três bolas. Ah, então deve ser mais pra baixo. Ah, tem ali, ó. Tem ali, ó. Tem ali, ó. Ele tá no nosso nível, só que bem à frente. Ali em cima, ali? É, ali, ó. Ó, então volta aqui e manda o Grappling Hook. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Pra cá, pra cá. Me segue aqui. Tem um pirulito ali, ó. Aqui, gente. O que vocês estão fazendo aí? Tô indo aí. Calma. É aqui. Nossa, mãe. Agora eu tô com medo. Tô sozinho aqui, gente. Ai, não. Gente, eu caí. Socorro. Cadê você? Pelo amor... O soltinho caiu? Eu caí. Eu caí no buraco do cristal aí. Ah, ele tá ali, amassado. Ai, meu Deus do céu. Ele tá caído morto mesmo, é isso? Semi-morto. Pera aí, deixa eu descer. Eu vou descer aí. Ai, ai. Joga pro sonho. Aqui tinha um pirulito. Cadê ele? Quem que me salvou? Eu. Bora. Agora vem pra cá. Vai vir bicho, hein? Calma. Pera que... Nossa. Tô pegando. No ponto franco. Boa, galera. A gente tá... Gente, a gente tá pertíssimo do ovo, só que a gente tem que vir pra cima. Eu vou escavar pra cima. Isso, boa. Pra chegar no ovo. É que ele tá... Ó, eu tô pra cima dele. Tem que descer um pouquinho. Ah, o ovo tá aqui. Tem que ter um ovo aqui. Tem. Aqui, ó. Acho que ele tá aqui, ó. Aqui, ó, gente. Vem aqui. Achei o ovo. Ah, boa. Pega. Cuidado que vai vir bicho. Ah, o ovo aqui. Cadê? 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 Não tô vendo vocês. Aí, a gente se separou demais. Mas vem pra cá. A gente tava no lugar do ovo. Eu também tô no lugar do ovo. Não, mas é o outro ovo. Meu Deus. Nossa, olha o tamanho do bicho. O bicho vem voando, maluco. Ai, ai. Um vestão, hein? Caraca. Rapaz. Caraca, o cara joga a granada em cima de mim. Eu falei, sai daí. Não traz o bicho, não. O que houve? O que é isso? Ai. Deu ovo. Alguém pegou o ovo? Cadê o ovo? Tá comigo. Tem mais um ovo aqui. Tem mais um ovo aqui. Soltinho, chega aí. Oi. Aqui em cima. Diga. Peraí, deixa eu preparar. Deixa eu pegar uma torreta. Peraí. É bem aqui, essa parede aqui, ó. Qual a parede? Essa aqui? Essa aqui, essa aqui, ó. Caraca, eu tava atirando luz, assim, eu tava atirando no início. Aí, 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 aí. Pegou, pegou o ovo. Peguei o ovo, peguei o ovo. Olha o enxame, olha o enxame, olha o enxame. Vai vir de baixo. Vai vir de baixo. Vai vir de baixo. Granada. Tá tranquilo, tá tranquilo. Olha o bichão, olha o bichão. Vou usar a escuda aqui, hein. Atenção. Olha o tamanho do bicho. Agora vai pro escudo, hein. Ah, meu Deus. Ih, alguém caiu. Morre. Eu caí. Tem que acertar no habítio. Boa. Aê. Ah, muito obrigado. Boa, galera. Tava fácil, não. Aí, virou budinha. Ah, olha o decói. Boa. Caraca, esse decói é ridículo. É o Shrek. É o Shrek. Uh! Ó, eu vou pegar essa nitra aqui, gente. Então, vamos lá. Faltar só mais um ovo. Tá, que eu tô com pouca munição. Ó, Jovenel, vem aqui onde eu tô que tem nitro, ó. Você pode pegar um pouquinho. Acabou, acabou. Acabou a minha munição. A gente tem mais um ovo. Mais um ovo. E tem que pegar mais... É... Cinco cogumelos. Cápsula de abastecimento. Ah, custa 80 nitros. É isso aí. Ó, chamei. Vamos lá. Lá vem o supply drop. Ele vai escavando pela... É, vai vir. Vai vir pro buraco. Ah, ele vem por cima lá. É. Achei uma chave. Aê, chegou. Ah, é munição aqui, gente. Boa, galera. Ah, agora sim. Beleza. Abastecidos. Ó, cogumelo aqui, hein. Aqui, ó. Já mata esse... Boa. Mais cogumelo ali. Ó, nitra aqui, ó. Nitra. Tem mais cogumelo aqui. Vou pegar. Peraí, calma. Vai sozinho. Nossa, tem muita nitra aqui, ó. Dois, três cogumelos. Ah, aqui, ó. Ah, caiu. Pegou o ovo. Pegou o ovo. Deposita, deposita. Deposita, deposita. Ai, high ground, todo mundo. Boa. Isso. Ó, tá três cogumelos ainda. Ninguém tem cogumelo aí no bolso? Eu acabei de... Acabei de... Ó, eu tenho cogumelo, eu tenho cogumelo. Deposita, então deposita e vamo embora. Ah, agora não dá mais tempo. Depositei. Calma, vamo lá, vamo lá. Segura. Ó, gente, eu tô aqui. Ó, lança. Segura. Boa, calma. Vamo, vamo voltando, vamo voltando pro foguete. Vamo voltando. A gente já pode voltar, é isso? Pode, já pegou tudo. Eu vou, eu vou, eu vou pra casa. Agora eu vou. Chamei a caça, chamei o transporte. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou pra casa agora. Eu vou, eu vou. Tá aqui, cápsula de transporte. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, não, tá tranquilo, gente. O bicho tá aqui? Ah! É aqui? Para de bater nele ali, ô, bicho. Aqui, ó, na escadinha. Ah, tem um bicho aqui. Como é que entra? Tá abrindo, tá abrindo. O bicho tá vomitando a gente. Ah! Entra aqui. Tô indo. Entra aí. Aê, pô, tranquilo. Aê, fecha, tchau. Ah, garoto. Aqui, pô, aqui é profissional. De nada, dá pra ter chamado a nave, viu? Mais um dia de trabalho na mina. Pera aí. Tá saindo, o ônibus tá saindo. Tô chegando, tô chegando. O ônibus tá saindo. O que é que tá de fora? Ah, não, cara, não é possível. Cheguei. Não é possível. Eu tava respondendo aqui, não é mais trabalho na terra. É aqui, mano. É aqui, mano. Ai, meu Deus, lá vai. Tem que parar de beber essa cerveja de anão, hein? Nossa, já tá cheio de bicho aqui. Estou desavisado. Estou desavisado. Nossa, cuidarão que esse aí explode, hein? Opa, ótimo que eu matei ele com fogo, né? Ai, 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 ai. Nossa, o bicho tá vivo aqui, cara. Ai! Volta, volta. Tem os zoadores aí, ó. Já me perdi? Não dá pra voltar, não dá pra voltar. A nave foi embora. Caraca. Não. Caraca, já tô metendo. Nossa, eu já meti o escudo aqui. Cara, existem alguns escudos que são tão lendários, icônicos. O que tem escudo? Fica dentro dele, que você não morre. Joga o Shrek. Cadê o Shrek? Ah, eu vou morrer. Ah, caí. Caraca, brother. Levantando, levantando. Mudou o jogo, agora é Doom, né? Meu Deus, a gente acabou de sair da nave, brother. O problema foi sair da nave. O problema foi sair da nave. O Leonidas fez um filme, uma história de quadrinho, pra ensinar a gente como agir. É verdade. Olha o que tá acontecendo comigo. Peraí, peraí, que eu tô indo aí. Tô indo aí, pô. Tá rodinha de agressão em mim. Deixa eu pegar a granada aí. Não, não gasta o decoy, cara. É, dá pra ser abastece. Aí, ó, pronto. Vocês são muito ruim de estratégia, me desculpa. Vocês jogam que nem adolescente. Ó, a gente tem que pegar o molita. Molita? O que é molita? Olomita tem que pegar. O que eu disse? Molita? E como é que é? Olomita. Ah, não tem a mula nesse aqui? Não tem mula? Não, mula. E como é que a gente pega as coisas? Ei, caramba, agora é ruim. Ah lá, peraí. Calma, ali em cima tem uma parada que a gente tem que pegar. Tô vendo no mapa. Ah, tem que pôr no... Tem que pôr aqui, ó. Tem que pôr onde? O que? Aqui, ó, nesse bicho aqui, ó. Tem uma base aí. É. Ah, é refinaria. É refinaria. Ó, tô subindo aqui, hein. Eu tô junto com você, Jovem Nerd. Ó, o que é esse fogo sozinho aqui? Tem uns... Uns geysers aqui. Geyser arruda? Nossa senhora. Nossa senhora. Isso aí, quem tem menos de 20 não vai nem saber do que a gente tá falando. Quem tem menos de 20 não sabe nada. Só sabe o que que é casamento. Ele meteu essa. Ó, eu botei um jump pack aqui. O que que você fez? Bomba de sucção? Sei lá, é. O que que é, pode liberar, eu liberei. Ah, porque a gente tem que sugar o geyser. Arruda. Não. Aí pronto, aí ó. Aí ele tá extraído do geyser. É isso. E tem que reconectar as tubulações aqui também. Peraí, tô subindo. Em cima? Peraí. Aqui, ó. Ó, essa é uma tarefa, é, 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 fase do Mario, né? Tubos e conexões aqui. Caraca. Fase do tigre. E nem usaram o tigre. O quê? Mandei outro pump jack aqui. São quantos? Quanto a gente tem que fazer, Mau? Você que é o... Não sei, eu tô tentando entender aqui. Tem que montar, tem que fazer uma parada na refinaria. Isso é tarefa, hein? Isso é tarefoso. Ó, tem que conectar ele na refinaria. Como é que faz isso? Ah, tá. Acho que primeiro tem que montar os três. Peraí. Será que não dá pra puxar um cano de lá já agora, não? Ah, o outro tá do outro lado, maluco. Vamos tentar puxar um cano agora. Como é que puxa um cano? Não sei. Isso é uma gíria de alguma coisa? Puxar um cano? Ah, a gente tem que refinar, tem que ligar. Ó o bicho voando. Aí, o bicho tá aparecendo, hein? Eu gastei a minha munição bizarro. Ah, aqui, ó. Iniciar tubulação. Aí, ó, falei? Ah, tem que... Puxar o cano. Caralho, peraí, gente. Sério, sério. Tem um bicho gigante. Ok. Sim. É o feed ou o opressor? Tem que acertar no budico. Peraí. Aqui. Peraí, calma, calma. Segura, segura o lança-chama. Pronto, foi. De nada. De nada o quê? Eu contribuí também. Beleza, cadê o... Você tá fazendo cano, é isso? É, tem que fazer o cano. Eu vou ficar aqui, gente, só cuidando da segurança da equipe. Aqui, ó. Então, mas eu sou... Fiscal da obra. Tá, peraí, olha só. Levar o cano lá pra bomba. Levar lá pra cima, calma aí. Ó, bota ele... Ah, dá pra vir pelo chão, ó. Vai pondo aqui pelo... A gente paga pra construir o cano? Eu acho que não, tio. É, mas como é que tu vai subir? Você tem que ver por si mesmo. Pô, a empresa também tá botando tudo pra gente pagar. Onde tá o negócio? Tá ali. Tá. Lá em cima. Peraí, calma. Porque aqui é engenharia. Olha aí, aí. Chegou o bicho. Proteção. Putz. Chegou. Ai, ai. Ai, caramba. Isso explode. Calma aí, calma aí. Sai. Ai, meu Deus. Sai, bicho chato. Tá voando aqui, tá voando aqui. Ai, ai. Caraca. Toda hora vem esse gigantão aqui. Que brincadeira. Ai, tá cheio de cocô verde aqui. É um cocô bonito? É um cocô saudável? O cocô verde... Traga o rolê, né? Nossa, eu tô... Nossa, eu tô me fodendo muito aqui com o cocô. Para de cagar. Vem descendo. Foi. Aê. Quem caiu ali? Eu. É o David. Pronto, 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 pronto. Ó, tem duas alenhas atrás de vocês ali. Cuidado. Foi, 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 foi. Caraca, mais um caiu aqui, cara. Nossa, você colocou isso aqui muito errado. Pera aí, gente. Eu tô recebendo muitas críticas. É a primeira vez que eu trabalho como encanador aqui. Meu amigo. Isso aqui tá em engenharia de... Engenharia de São Paulo, maluco. Pô, dá pra resitar um pedaço. Vocês estão cavando... Olha só a projeção. Vocês estão cavando por baixo da parada que a gente tem que extrair. Calma, vai dar certo. Eu tô puxando pra salcando aqui, ó. Vocês vão fuder o rolê aqui, cara. Nossa, mãe do céu. Confia. Ah, tá ficando bom. Tô vendo aqui de cima, tá ficando bom. É assim que funciona a escavação do metrô de São Paulo. Ai, socorro. Tô olhando aqui de cima, tá ficando bom. Alguém pode me ajudar aqui, por favor? Você caiu? Caiu. Eu vou arrumar o caminho. Aí, ó. Aí, ó. Tá indo, pô. Aí, caraca. É disso que eu tô falando? Pera aí, gente. Pera aí que eu quero ouvir. Você só precisa... De alguém disposto a sujar as mãos. Eu vou seguir a tubulação pra ver que trabalho vocês fizeram, ó. Sobe. Aí entra no buraco. Passa do lado do bolsão. Olha aí. Tantas críticas. Cheio de especialista aqui. Ninguém fez nada. Aí, é conectado, ó. E aí? Agora tem que fazer mais dois. Surfar, pressionar aí. Calma, tem que fazer pra onde? Ah, dá pra surfar no cano, maluco. Olha isso. Tô falando. Caraca! Ninguém consegue chamar um negócio pra abastecer aí, não? Tem que fazer mais o que, maluco? Tem que fazer mais dois canos desse. Aonde? Nas outras... Nas outras bombas. A gente já colocou uma outra bomba que tá ali em cima. Se a gente... Vamos começar da bomba pro negócio. Aqui, ó. Ó, é aqui onde eu tô indo, tá vendo? Eu vou tentar pedir alguma coisa. Vou botar as coisas no depósito aqui. Ah, tá. Ah, é. Pede um... Porque eu tô sem munição, hein? O que que tem um negócio piscando aqui? Ó. Vocês botaram uma bomba. Vocês botaram uma bomba do lado da bomba. Por que isso, gente? É, mas é pra inimigos. Não pegou? Ó, eu pedi a cápsula, hein? Tá chegando. Chegando aonde? Opa, vamos lá. O lugar que encaixa o tubo tá do avesso. É, tá vendo? Como não é fácil. Gente, cápsulou aqui, ó. Tá virado pra parede. É, vamos lá. Que foi que instalou isso. Vamos pegar lá o... Mas aí tem que puxar o cano lá da matriz pra cá. Ou pode puxar a partir desse cano? Não, tem que ser de lá pra cá. Aqui não aceita nada. É, da base. Ah, tem que ser da base pra ir. Nossa, então pra ir. Eu vou abrir aqui a cor. Tá aqui, ó. Tá aqui. Você tem que criar umas plataformas. Eu vou no freestyle. Aqui é encanamento freestyle, cara. É um encanamento freestyle, pô. Aqui é engenharia freestyle. É freestyle! Ah, tem que construir. A gente tá só no osso do cano, cara. Como assim? Tem mais coisa pra fazer com esse cano aqui? Tem. Eu martelei aqui e constatei a parada. Ah, então tem que ir construindo o outro. É. Construir tubulação. Aqui, ó. Eis aqui a resposta chave. Quando alguém me perguntar, quem sabe? Ah, achei. Ah, fui pego. Socorro. Peraí, peraí. Cadê o mal? Um bicho pê me pegou, ó. Tá voando aqui. Ai. Sortei. Foi. É isso? Não tem nenhuma resposta. Aceita a minha proposta. Responda apenas. Tchui, tchui, tchuflac. Último nódulo. Último segmento. Pronto, tubo conectado. Ready to extract. Ready to extract. E aí, como é que eu começo a extração? Não, tem que fazer os três. Bom, então beleza. Então vamos lá. Eu acho muito legal que nós estamos aqui jogando já há algum tempo e o mal ainda não está falando de Big Brother. Direito ele tem, é adquirido pelo SPF. Você está falando isso porque deu certo, né? Teu muitos views, a galera gostou, pediu mais. Não, 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 não. Se não vai falar de Big Brother. Ô, gente, a gente tem que ir para trás agora porque o próximo bagulhozinho de jazer está atrás. Eu estou indo para lá agora. Ah, tá. Está para cá, né? Então peraí, deixa eu botar um... Pronto, ó. Tem que até eu botar um cabo aqui para ir direto para lá. Onde vocês estão? Estou pegando a tal da Olomita aqui, que tem que pegar. Aí, chegou o Pump Jack. Gente, agora é o cano, hein? Caraca, o soltinho já está adiantadíssimo na obra aqui. Aqui, ó, qualidade. Eu já estou até pegando a próxima Nitra aqui, ó. Eu estou fazendo uma obra de infraestrutura aqui para você conseguir conectar o cabo, tá? Beleza, legal. Está bonita essa obra. Bonita demais. Iniciar a tubulação. Vamos lá. Vamos ver. Quero ver o trabalho em dinheiro. No que é, gente? Eu quero ver. Eu fui criticado nos dois trabalhos que eu fiz aqui. Olha aqui, olha que bonito, ó. Bota aqui o tubo em cima. Olha só que bonito. Ó, você pula aqui, ó. Uh. Bota para cá. Olha que bonito. Opa, tem que dar uma cavada aqui. Tem que dar uma cavada aqui. Já está vindo o Swarm, hein? Está vindo o Swarm? No meio da obra? Na Rio de Janeiro. Ih, nossa, gente! Atenção aqui, todo mundo. Nossa, um monte. Meu Deus. É brabo, é brabo. Sai, sai, sai. Meu Deus. Nossa, eu tenho que encargar. Tá, espera aí. Está cheio de pedra aí no chão. Está vindo aqui, ó. Está vindo ali, está vindo ali. Ó, back in down. Está acabando, está acabando. Nossa, para o teto, para o teto. O que tem dentro desse? Os bichos estavam saindo do teto. Aqui é a companhia de anões, rapaz. Alguém faz um discurso. Utiliza esse recurso. Eu tenho que dar uma volta, maluco. Está tudo errado. O que é que está tudo errado? Deixa, é a minha... Eu já falei. Aqui é a engenharia freestyle. É do outro lado. Não, espera aí. Nossa, olha a curva que a parada vai fazer. Vai fazer um zigue-zague aqui. Pronto, vai. Muita ajuda a quem não atrapalha. O importante é passar. É, ó, funcionou. Pronto, olha aí, ó. Tá bom. A gente não tem orçamento mesmo, que eu não se dane. Sim, é dinheiro público, é infinito. É infinito. Acaba não. Agora tem que refinar a parada. Deixa eu ver. Agora vai começar a refinar. Olha lá, está refinando, está trazendo, está sugando. Ligaram tudo aí? Então, o barulho vai atrair os bichos. Caralho, o que é isso? Ai, caraca, caiu em cima de mim. Nossa, cadê os bichos? Ai. Cala. Ai, ai, ai. Nossa, estão babando tudo aqui em mim. Pera aí, o Dave caiu aqui. Nossa, não, sou não. Cuidado mal. Pera aí. Pera aí. Pera aí, eu joguei o Shrek. Eu vou dar bola. Ah, não, eu caí também. Não. Não, não. Pera aí. Vamos salvar. Esse bicho aí, eles vomitam em cima de você. É um saco. Ih, eles quebraram as bombas. Tem que consertar. Ah, não acredito. Ah, não. Pô, tá de sacanagem. Vamos aonde? Tem que quebrar nas três. Tem que ir nas três. Puts, grila. Tá, vamos lá. Vamos lá. Um de cada vez. Vou consertar um aqui. Ah, é nos canos. É. Ai, cacete. Tá na minha cabeça. Pera aí, tá indo aí. Caralho. Ó, a um tá ok. Faltar dois é a três. Vai, salvou, salvou, salvou. Volta uma base. Vai, surfando. Ai, ai, parei de tirar em mim. O bicho tá lá em cima. Aonde? Nossa. Tem um buraco dos insetos ali em cima. Muito bicho vindo aqui. Nossa, quebraram tudo de novo. Porra, pelo amor. Caraca, o bicho é muito forte. O bicho tá dourado, maluco. Morreu. Pronto, 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 pronto. Ó o bicho aqui. Agora tá arrumando. Boa, 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 boa. Agora é o bicho. Só o bicho, só o bicho. É que eu vou achar o problema. Surfando, pipeline. Cuidado, gente. Boa, boa, soltinho. Cheguei, cheguei. Não fiz nada. Aê, foi. O apoio moral, ele conta muito. O bicho tá no cano. Cuidado atrás de você. Obrigado. Volta uma base. Volta uma base. Vambora. Mais um encâmbio. Mais um. Caraca, aí ó, o bicho tá voando. Gente, eu morri num buraco. Não. Caralho. Não. Como pode? Joga Shrek. Cadê você? Eu tava pegando nitrita pra gente. Já vi você, peraí. Calma, eu vou aí. Boa, jovem nerd. Pró, pró, pró. Ah, tem um bicho aí do lado. Mata ele, mata ele. Acho que eu matei. Peraí, tem que consertar aqui o cano. Nossa, os canos tão tudo quebrados. Calma, vou consertar aqui. Ah, cara, ficou sem munição. O bicho tá em cima de mim? Filho da puta, eu tava consertando o cano que o cara tá em cima de mim. Meu Deus do céu. Meu Deus que estresse. Responda apenas. Jovem, 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 jovem. Você se... Ainda tem cano quebrado, caraca. Vem, olha, tô tirando. Tem uma tonelada de aranha aqui. Só tem a minha torreta aqui. Não tem mais nada. Cheguei, chegando. Eu tô pegando a munição, gente. Eu tô pegando a munição. Vem daí pra ajudar. Ai, sai. Tô vendo, tô vendo esse cara aqui. Abre aí que eu arrumo. Caraca, o bicho. Pô, trouxe a munição, hein. Oficial. Pô, os bicho tão endemoniados. Pronto, foi, foi, foi. Também tô sem munição, puta merda. Volta, 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 volta. Nossa, que amissão. Cadê a munição, brother? Gente, falta a metade ainda. Falta a metade. Não vai dar. Fechava a munição? Fechava a munição? Não. Do lado da torreta. Pera aí, gente. Gente. Desesito, desesito. Aí, aí, só entrar. Só entrar onde? Não, não, na nave. Cadê a nave? Meu Deus, socorro. Ah, lá em cima. Ah, lá em cima. Não, eu morri. Ah, não, eu morri. Não, não, não. Não, eu caí. Eu caí. Pera aí. Calma, galera, calma. Calma, caiu. Não, tem um bicho de cut aqui. Não, não, não. É só chão. Ah, meu Deus, cacau chão. Ajuda. 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 É só apertar o botão. É só o Azaghal agora. 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 Ai, não. Ah, não. O corpinho foi. O corpinho foi. Não, o corpinho ficou. Não, o corpinho foi. Ele foi embora sem a gente. Que absurdo. Não. Pô, nos 45 do segundo tempo. Nossa, olha isso. Que horrível. Pelo menos a engenharia freestyle funcionou. Funcionou, não. Funcionou bem demais. Nossa, muito bom. Próxima missão, Tietê. Eu fui tentar comprar um bicote ali e não tinha dinheiro suficiente. Não tinha dinheiro pra comprar um bigode. Mas isso você não compra, isso você merece. Eu me deixo muito bem, né? Exato. É isso aí. Tá certíssimo. É isso aí.